Como ta levou isso? Você estava bem? Não, você estava bem com isso? Não sei. É? Sim. Eu senti firmeza nesse sim, velho. É, o i, né? Ah, porque já parei. Não, não. Você falou como você está, está bem? É isso que você falou? Sim. Aí depois eu falei meu nome. Como que é seu nome? Lindinho. Não, em francês. Em francês? É Wesley. Eu não sei arrumar a mira, gente. Me perdoa. Beleza. Depois a palavra...